Olá a todos, nesse vídeo vamos ter uma boa introdução sobre o Construction Script. Mostrarei maneiras interessantes de se usar para termos ainda mais liberdade na hora de desenvolver os projetos. O Construction Script faz parte da interface de usuário de uma Blueprint Class e se encontra bem aqui na janela do meio. O Construction Script pode se tornar uma ferramenta muito poderosa se bem utilizada. Aqui podemos criar lógicas para nos auxiliar tanto gerando algum conteúdo procedural como também para construir todos esses parâmetros de configurações editáveis para podermos modificar quando quiser enquanto trabalhamos no editor. É importante saber que todos os códigos criados no Event Graph só serão acionados no mínimo no começo do jogo. Já aqui no Construction Script os códigos são acionados a todo o frame enquanto utilizamos o editor e encerrará na hora do play pois já não seria mais necessário. Aqui podemos criar lógicas bem interessantes, vamos explorar muito ainda futuramente. Mas o básico que precisamos entender é que o Construction Script nos permite aprimorar o Blueprint para que possamos atualizar suas propriedades no editor sem ter que entrar no Blueprint. Por exemplo, você pode estar desenvolvendo um projeto com uma pessoa focada em design, você poderia construir o script das suas propriedades para que ele não precise nem entrar no Blueprint para fazer alterações. Vamos entender. Para o exemplo eu vou criar uma Blueprint com esse asset que baixei do site do Sketchfab, culpado pelo Jwix. Uma fanart inspirada na série Cosmos. Um modelo muito bonito e com uma bela animação, vou deixar o link na descrição. Não tinha disponível o arquivo FBX, mas eu joguei para dentro do Blender, exportei como FBX e importei para Unreal. Eu já implementei a nave em uma simples Blueprint Class e deixei a maioria dos materiais configurados. Ficou faltando só essa parte externa que está em branco. E vou logo colocar a animação que o Jwix disponibilizou no Blueprint. Perfect. Agora vamos criar nosso próprio material para essa parte exterior e aprimorar esse Blueprint com o Constructions Script. Ligar com o botão direito, Material. E vou nomear de Material Exterior. E entremos. Aqui vamos criar um parâmetro de cor para podermos controlar lá no Constructions Script. Podemos criar um Node de parâmetro de cor facilmente apertando V e clicando. Ou clicando com o botão direito na cor base e converter logo para parâmetro. Vou redefinir o nome do parâmetro para cor. E definir logo uma cor inicial. Agora vamos apenas deixar esse material metálico. Vou promover Metallic para parâmetro. E definir logo o valor de 1. E também vou definir a rugosidade para 0 para deixar o material todo reflexivo. Só promover para parâmetro. Nessa janela de parâmetros podemos ver os parâmetros configurados. E podemos alterar seus valores por aqui também. Agora vamos aplicar esse material na nave. E colocar a nave no mundo para darmos uma olhada melhor. É só arrastar o material para o elemento certo. É um super metálico e combina bem com essa nave. Vamos só compilar e arrastar o Blueprint para o level. O que iremos fazer agora com esse Blueprint é adicionar as suas opções de configurações aqui na aba detalhes. A opção de alterarmos a sua cor por aqui no editor. Vamos até o construction script desse Blueprint. Primeiro vamos puxar a referência da nave para o gráfico. E buscar pelo node criar instância de material dinâmica. Esse node irá definir um novo material para a nave. O index do elemento é justamente qual material que queremos alterar. Temos 5 tipos de elementos com materiais diferentes. E queremos alterar só essa parte exterior da nave. Que é o elemento 0. Então vou deixar esse index 0 e selecionar o material que criamos. Agora precisamos chamar outra função. Que é definir o valor do parâmetro vetorial. Vetorial porque co é vetor. E precisamos digitar o nome exato do parâmetro que criamos. Que no caso é co. E vou conectar essas funções ao construction script. Vamos compilar. E então a nave já deve estar preta. Todo o frame dessa cor está sendo redefinida para preto. O que podemos fazer é promover essa cor para uma variável. Assim podemos alterar essa variável e ver as mudanças em tempo real. Vou nomear de cor da nave. Agora vamos compilar e alterar a cor da nave manualmente. Agora para deixar esse parâmetro disponível e editável no editor. Basta selecionar essa caixinha instância editável. Ou clicar nesse olhinho. Que dá na mesma coisa. E compilar. Agora temos um novo parâmetro configurável diretamente nos detalhes. Que é a sua cor. E se quiser também podemos alterar os outros parâmetros do material. Vamos adicionar a opção para decidirmos se queremos que essa nave seja metálica ou não. Vou fazer diferente. Vou acionar um branch dessa lógica. Vou promover essa condição para uma variável. E nomear. E vou logo deixá-la visível e editável. A nave só será metálica se essa variável for verdadeira. Então vamos complementar a lógica. Dessa vez vamos buscar pela função definir o valor do parâmetro escalar. Pois se trata de apenas um float. Colocar o nome do parâmetro certinho. E duplicar. Se for verdadeiro vamos definir o valor de metálico para 1. E se for falso vamos definir o valor para 0. E complar. Assim já adicionamos outra configuração editável para o Blueprint. Podemos mudar o valor da variável por aqui e alterar seu material juntamente. E para um último exemplo para fixar melhor. Vamos adicionar um novo componente para o Blueprint. Vou deixar em metálico e vou parar essa animação aqui por enquanto. Vou colocar uma luz interna nessa nave. Escolher luz de alofote. E ajustar bem aqui no centro. Vamos então configurar para podermos ajustar seus parâmetros de cor e intensidade através do editor. Para não embaralhar mais vamos criar uma sequência. Dessa vez vou chamar a referência da luz para o gráfico e então buscar pelas funções definir cor da luz. E definir intensidade. E conectá-las. Vou promover essa cor para uma variável e nomear cor da luz interna. E promover o valor de intensidade para uma variável também. Vou deixar as luzes editáveis. Conectar ao Construção Script. E compilar. Dessa forma já temos o controle desses parâmetros também. Assim temos mais liberdade para decidirmos qual escolher aqui mesmo enquanto desenvolve o projeto. Preciso colocar muita intensidade para fazer efeito porque essa nave é gigante. E como podem ver deixar um parâmetro editável pode ser bem útil. E é isso. Espero que tenha dado para entender como podemos utilizar o Construção Script. E futuramente veremos ainda mais exemplos para nos aprofundarmos mais. Muito obrigado por assistir. E qualquer dúvida fiquem à vontade nas seções e comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.